Fala galera do FightCast, hoje nós vamos receber aqui um atleta profissional de MMA, amigo de longa data, Raúl Schmanfio. Meu amigo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Vitão. Já era pra ter feito isso faz tempo, hein? É verdade. Estamos deixando pro final, estamos enrolando, sabe? É verdade. Galera, vou resumir pra vocês a história do Raúl Schmanfio. Ele tem apenas 29 anos, tá vivendo o auge da sua forma física, seu mental, tudo que um lutador precisa pra vencer, ele tem. Mas foi muito difícil nos últimos três anos a carreira dele alavancar, como era de se esperar. Ele tem apenas 12 vitórias e três derrotas. Sua carreira é um pouco pequena, mas já tem vitórias expressivas no MMA. Tudo caminhava bem até dia 29 de junho de 2008, quando ele fez a sua última luta profissional como atleta de MMA no Titan, onde ele tinha defendido o cinturão, acabou perdendo na decisão. Seu adversário, na época, não tinha batido peso, mas ele aceitou lutar da mesma forma. E de lá pra cá, Raúl Schmanfio passou três anos mais complicados da sua vida. Ele deixou de participar de muitos eventos em cima da hora. Teve 10 ou 9 lutas fechadas, mas acabou não concretizando, porque o evento cancelava, o atleta não batia o peso. E nisso ele teve aliado aos problemas pessoais e quase pensou em parar. Mas nos últimos dois meses a vida dele mudou. Hoje ele é atleta profissional da PFL, o novo evento de MMA que tem agora, que funciona em formato de liga, onde os lutadores a cada vitória vão somando pontos até a disputa final. Eu só fiz essa linha do tempo aí pra vocês entenderem quem é o Raúl Schmanfio, mas eu vou deixar ele explicar tudo da melhor forma. Raúl Schmanfio, queria que você começasse falando como que foi a tua conquista lá no Titan, como sua carreira vinha crescendo e de um tempo você teve que pausar tudo porque não conseguia luta, não tinha adversários do teu peso, a tua altura. E como é que você fez durante esse tempo, antes de voltar ao cenário competitivo novamente? Então, desde que eu cheguei aqui na América Top Team, já fazem cinco anos e meio, estou ondulando entre momentos ruins e momentos muito bons. Então, proporcionalmente, os momentos ruins e os momentos bons são sempre muito melhores. Então, eu creio que agora nós vamos viver uma fase extraordinária. mas eu estava mandando bem no Titan lá, estava como campeão, venci as lutas lá. E essa última luta que você falou, meu oponente não bateu peso, estava 2,3 kg, 105 pounds exatos, acima da categoria. E aí eu falei, não, mas eu luto mesmo assim. Eu já estava com a cabeça, tipo, pô, vou bater nele mesmo, estando mais pesado. E talvez isso seja o suficiente aí para eu entrar numa grande liga, né? Na época, o PFL ainda estava só começando, nem acreditava que esse cara ia pagar um milhão de dólares. O Nathan, que era meu amigão, e que ele estava aí para entrar no evento, né? Daí eu peguei e falei, não, eu luto, pode deixar, vou quebrar esse cara. E mesmo assim, Davi Goliza, se ele estava pesado, o cara sempre vai dizer que vai lutar, né? E cabe, na época eu tinha outro empresário, o atleta não tomar decisões. Porque aí eu, na minha cabeça, eu sou imbatível. Então, eu luto com qualquer um, essa é a realidade. Luta, luta, pode botar que eu luto. Mas, às vezes, é uma burrada, né? Às vezes, tem que ter alguém para tomar essa decisão. Naquele momento, eu não tive ninguém para fazer isso. Alguém assim que, pô, empresário, que chegasse e falasse, não, pô, se eu precisava do dinheiro, se eu já tinha patrocínio, que eu já tinha pego adiantado, se eu não tinha dinheiro para devolver, porque eu já tinha pago aluguel, essas coisas assim. Essas questões de rotina me influenciaram para tomar, de estar dependendo de dinheiro, me influenciaram para tomar as piores decisões da minha vida. Foi sempre assim, cara, mas eu preciso do dinheiro. E aí, foi lá e pum, quebra a cara, sabe? E aí, depois dessa luta, eu pedi para rescindir o contrato do Taita. Na verdade, já tinha terminado, nós teríamos que assinar outro para renovar. O campeão tem que ficar com o show dois anos. A única exceção que eles abriu era se o Bellator, o UFC, tivesse interesse de contratar. Então, eles abriam mão de você para esses dois shows. E aí, eu falei, não, mas não quero ficar mais, porque lá eles pagavam muito pouco. Tipo, minha bolsa ia ganhar 2.500 dólares, pagando tudo. Aí, mais patrocinador e tal. E aí, eu falei, não, não é o suficiente. Eu já pago 1.100 de aluguel. Aí, ganho 2.500, falo, tá. Aí, tipo, quando não fechava, eu falei, agora, minha mulher, minha esposa estava grávida. Daí, eu falei, não, agora eu preciso ir para um show que pague aí alguma coisa razoável, né? Se eu me dedico dois meses exclusivos para a luta, no mínimo, a luta tem que pagar uns três ou quatro meses de conta, né? Essa é a conta da minha cabeça que eu faço, porque aí eu tenho tempo para me preparar até a próxima. Então, aí eu pensei ir para o Grave. Os caras demonstraram interesse lá, mas não fechou. Não cheguei nem a assinar com o Grave. Daí, já fiquei meio resíduo. Só que bem nessa época, Deus me deu um presentão. Que foi no mesmo, na semana que minha filha nasceu, eu fechei dois patrocinadores com salário. Então, eu estava fazendo, tipo, sei lá, 2.600 dólares de patrocinador por mês. E eu não tinha nada. Aí eu falei, agora eu tenho as contas básicas pagas, assim, basicão. O que precisar, eu faço, dou umas aulas por fora e tal. Eu faço trabalho de segurança, qualquer coisa. Só fazer um bico, se precisar, não gerar mais. Mas eu sei que o grosso já está pago, né? E aí, eu estava meio que na zona de conforto. Passou 3, 4, 5, patrocinador era 6 meses, né? Mas eu tinha certeza que em 3, 4 meses eu ia conseguir. E aqueles primeiros 3, 4 meses, ah, pô. Logo tu vai saber, meu irmão, quando tu vai ter o filho. É horrível, o cara não dorme. O cara fica mal. Então, os treinos estavam muito ruins. Então, eu estava tirando aquele tempo, e eu tinha um patrocinador, estava tirando aquele tempo para cuidar da família, meu primeiro filho. Então, eu estava curtindo em casa, fazendo treino de manutenção, musculação, essas coisas assim. E para qualquer eventual oportunidade grande. E aí, foi passando, foi passando, foi passando. Deu 6 meses, pum, perdi um patrocinador. Eu tinha 2. Aí, eu falei, meu Deus do céu, né? Que sacanagem. Mas continuei ainda com, sei lá, 70% quem pagava era o primeiro patrocinador que ainda me mantinha. Daí, eu, bah, o que vai acontecer, né? Vamos tocar, vamos tocar. E aí, tem luta, não sei o quê, para rompar. Não sei, aí nesse meio tempo eu atropei de empresário. Assinei com o Brian Butler, que é, pô, muito bom ter me assessorado de uma maneira espetacular. Que é o mesmo empresário da Marronas, do Douglas Lima, do Belator. Então, é um cara que, ranking A mesmo, dá uma atenção bem legal. Só que mesmo ele não está conseguindo fechar as lutas. Só que no caso dele, era o quê? Porra, hoje, tem uma luta para você lá em Dubai. Ele oferecia até as lutas. Só que lá no Y, não esqueci o nome do show. Eu tenho um amigo meu, Bruno Caveira, que é campeão do evento lá. E aí, Wild Warriors, alguma coisa assim. Só que eu tinha acabado de renovar o meu visto de atleta. E os documentos estavam atrasados para sair. E eu falei, cara, se eu lutar lá em Dubai, vai ser muito bom. Só que eu não posso voltar para cá para a minha família. Eu vou ter que trazer minha esposa e minha filha para o Brasil de volta até os documentos ficarem prontos. Aí, eu prefiro esperar e não estar aqui na América, ainda que eu ganhe menos e tal. Aí, tá, foi uma oportunidade. Eu disse, não, porque senão não ia ter como voltar para casa. O que eu ia ganhar, não ia pagar translado e tal, depois. Aliás, não ia pagar, tipo assim, o que eu ia precisar, caso eu precisasse ficar lá em Dubai, tipo, umas duas, três semanas. Daí, cara, não, deixa quieto. Vou esperar um pouquinho mais. Aí, nessa, passou um ano. Aí, depois de um ano, eu já estava como? Falei, meu Deus do céu. Porque o primeiro patrocinador, o acordo que eu tinha com ele, era ele me patrocinar oito meses. Mas ele meio que gostou de mim. Tava um abraço para ele, o Leonardo Freitas, lá da Raimão Woodard, que salvou minha vida aí um ano. Aí, ele segurou o patrocínio até um ano e meio, cara. Nesse meio tempo aí, eu já estava assim, ó. Liguei para o Lex lá do Taito, que é o dono. Falei, Lex, por favor, me coloca de volta. Eu me arrependi, eu me arrependi, cara. Falei, eu não tinha dinheiro, pô, para nada, velho. E, pô, tu sabe que o show aí não paga muito, tu mesmo sabe disso. E, só que agora eu preciso lutar, porque contender, belator, todos já tinham concordado assinar comigo se eu botasse uma vitória. Então, eu sabia as coisas dos bastidores, pelo Brian, que é o meu empresário, mas não tinha o que eles estavam retenhando. Então, eu estava tipo assim, ó, pô, preciso de uma luta, mas não estava arranjando adversário. Os eventos pequenos aqui, os caras pipocavam toda hora, ninguém... Por quê? O cara que está vindo de cinco, seis, sete lutas, sete vitórias, tinha cara invicto que negou lutar comigo, com oito e zero. Até eu falei, pô, esse cara é bom, hein? Tem que estar preparado. E o cara correu. E eu estava meio receoso, e o cara que correu. Eu falei, vamos, vamos lutar, porque a luta ia ser na altitude e tal, ia ser uma luta lá no LFA. E aí, eu falei, não, pô, cara... Aí, o cara correu, não quis. Estava com toda vantagem, não quis. Aí, eu, poxa vida. Então, nos eventos pequenos, os atletas não queriam lutar comigo, porque eles sabem que ia pegar uma encrenca, e não queriam botar uma derrota no cartel. O risco, o benefício não valia a pena. E nos eventos grandes, qualquer atleta top, vai lutar comigo, porque evento grande não tem essa. Mas, ele estava pedindo uma vitória. Aí, eu fiquei nesse limbo. Aí, eu cheguei, liguei para o cara do Exxon, e falei, cara, luta de graça. Porque aí, o patrocinador, ele chegou e falou assim, Raúl, vem no meu escritório que a gente precisa conversar. Eu gelei, né, cara? Eu falei, poxa vida. Aí, nisso, já tinha fechado exatos 18 meses. Aí, ele falou assim, Raúl, eu te dou 45 dias para fechar uma luta. Se você não fechar alguma coisa nesses 45 dias... Ele não falou, mas eu sabia isso. Não era só uma luta, era uma luta e botar uma vitória, lógico. Eu tenho outros atletas que eu quero patrocinar, só que eu estou segurando que eu estou patrocinando para você. Estou te patrocinando. Daí, eu... Caraca, velho. O que eu vou fazer? Eu falei para ele, falei... Aí, expliquei a situação. Resumi tudo o que eu falei para você aqui. Resumi para ele. Falei, os caras não querem lutar comigo. E tem um amigo dele que é sócio lá numa empresa, que é faixa preta de jiu-jitsu, e me conhece. E aí, ele falou... Eu estava na reunião junto, ele falou, é verdade, cara. Me deu apoio, né? Ele falou, é verdade. Os caras estão correndo raúl, está dureço. Então, meio que embasou aquilo que eu estava falando. E aí, foi que eu liguei para o Lex. Eu falei, Lex, ia ter dois shows nesse meio tempo. Eu falei, eu luto de graça, só me coloca no card. E mesmo assim, uma luta, ele falou, não, vou te botar, vou te botar. E não botou nada. A outra luta ia ser na República Dominicana. Se eu fosse, eu não podia voltar para cá. Então, daí eu falei, não. Vou ter que dar outra. Perdi o patrocínio. Aí, lascou. Aí, nesse meio tempo, eu falei, cara, e agora? Quem me salvou por muito tempo foi o Natan. Porque me emprestou dinheiro para aluguel. E, pô, eu estava precisando, sei lá. Aí, eu comecei a trabalhar num... Deixa eu ver qual foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Ah, eu ganhei um serviço num hospital. De Severino. Fazia tudo. Naquela época, eu já não estava mais ligando. Porque eu precisava manter minhas contas, né? Daí, trabalhei dois... Deixa eu ver. Três, quase quatro meses no hospital. E lá, pagava bem e tal. Estava começando a ficar na minha zona de conforto. E... Daí, o que que acontece? Estoura a pandemia. Um ano atrás. Não tenho nada. Isso tudo que aconteceu, você resumindo. Até a pandemia, era quase inevitável não falar assim. Desisto e vou embora. Tu chegou a pensar em desistir? Lógico, lógico, lógico. Tipo assim, se fosse eu sozinho, eu ia ser... Eu nunca... Eu nunca iria desistir, né? Mas, com família, com a filha, não tem como. Tu olha com a tua filha, e aí, pô, tu olha no armário ali, tem o basicão, arroz, feijão, tem um peito de frango na geladeira ali, mas, tipo, tem pra essa semana e pra outra. Pá, pra outra, Deus proverá. Então, mesmo estando nos Estados Unidos, sendo as coisas muito baratas aqui, as minhas contas fixas, que nem o seguro do carro aqui é obrigatório, aqui não tem transporte público na Flórida, que tudo não. Não tem... Eu não podia vender o meu carro e ficar com ônibus, entendeu? E ficar andando de ônibus que não tem. Quem mora aqui sabe, não tem. Então, tem coisas assim que, pô, tem que pagar o seguro do carro, tem que pagar o aluguel que é fixo, tem que... Os aparelhos celulares, né? Porque tu não pode ficar sem. Então, essas contas, assim, eu tinha que ter um fixo. e aí eu falei, cara, não quero mais. Falei pra minha esposa, poxa, acho que Deus tá nos mostrando nesse meio tempo aí que não é... De repente, o que Deus queria é que a gente viesse pros Estados Unidos e agora, sei lá, vou montar uma empresa. Você é carpinteiro, eu falei pra lá. Você é carpinteiro. Você é carpinteiro. Cara, eu fiz bico de tudo que é coisa. Na obra. Das únicas coisas que eu gostei de trabalhar, eu trabalhei com o loucão, com o Bruno, maluco, maluco, maconheiro é ele. Totalmente louco. E ele ia pro trabalho, me dava carona. Lá em Miami, a gente faz uma loja da Nespresso. Muito bom carpinteiro ele. Só que totalmente maluco. Ele ia fumando, o baseado dele, que é aquele pendrive, tá ligado? Aí eu falei, o que que é isso aí, cara? Aí ele ia fumando, no horário do almoço, ele fumava e voltava a fumar. Ele tava chapado o dia inteiro. Foi um emprego que eu me diverti de fazer, sabe? Porque o cara era muito engraçado e ele era bom nas paradas. Então não era um cara burrão que não te ensinava alguma coisa. Então foi uma das únicas coisas que eu trabalhei, tirando as aulas particulares. Porque as aulas particulares foi onde eu falei, cara, achei o meu business, né? Foi a única coisa que eu gostei de fazer, e eu falei pra ela ainda, aí eu falei pra minha esposa assim, de repente Deus quer que eu seja um carfinteiro igual o Bruno. Ela dá risada, que carfinteiro, tu bota luva e óculos de proteção, só vou botar um prego na parede. Tu não leva o mínimo jeito pra isso aí. Tu mal pendurou a TV aqui em casa, na parede. Então ela... Ou sabe isso aí na porrada. Exatamente. Com excelência, é a única coisa que eu sei fazer. E qualquer coisa... Aí eu marquei reunião com os meus pastores lá da igreja, foi a minha esposa junto. E aí eu falei, ó, pastor, não quero mais, acho que Deus não quer isso pra minha vida. E tô largando fora, tô a pisar essa reunião aqui porque eu quero que vocês me ajudem a convencer minha esposa que eu tenho que largar fora. E ela tá dizendo pra não desistir do meu sonho e que ela não sente que... que ela não sente que é isso que é pra fazer. Só que, pô, ela é chata. É, exatamente, né? Agora eu tenho que ouvir dela, né? Aí você falou, aí você falou assim, ó, porra, a gente vai orar por você. Nesse meio tempo, conhece quem? Nosso amigo Caio, né? Profeta de Deus lá que, pô, me deu aquela palavra que eu falei, então eu não vou desistir, cara. Se isso é de Deus, eu não vou desistir. E aí foi que eu voltei, usei a pandemia, não tinha mais como trabalhar no hospital. E... E aí comecei a dar aula particular. Daí eu me achei. Porque com as aulas particulares, eu conseguia treinar no horário da manhã e conseguia duas vezes na semana, pelo menos, fazer a preparação física de noite. E os horários eram flexíveis. Então eu tava ganhando bem pelas aulas. Eu nem nunca, nunca pensei que eu fosse conseguir dar aula particular. Eu falava, cara, como o cara vai me pagar aí por mês aí 800 dólares pra ir na casa dele pra treinar, aí eu achava caro, tá ligado? Aí quem me ajudou foi o Fernando Phil, lá da American Top Team, que agora já tá trabalhando só com aula particular. e ele tava na transição de largar a carreira profissional pra fazer isso. Mas ele é um cara mais antigo e tal. E ele tava bem feliz nessa transição. Eu não, eu tava tipo, meu irmão, só sei lutar, tô desesperado aqui. E aí me ajudou muito com isso. Daí eu consegui alguns alunos e eu falei, caraca, velho, tô ganhando bem agora dando aula particular, tô pagando minhas contas e consigo treinar. É só isso que eu quero. Aí eu meio que relaxei, né? Daí eu falei, agora tô pagando as contas, eventualmente vou pagar meu déficit que eu tava devendo a galera, meus amigos tudo aí que tava, devia 500 pra um, 1.500 pra outro. O Natan nem falo quanto eu tô devendo pra ele. Eu falei pra ele, meu, tu vai ser o último que eu vou pagar. Eu tô te devendo dinheiro demais. E daí foi, as coisas foram sem retorno. Aí eu descansei, de verdade. Foi nesses últimos meses. Faz cinco meses que eu tô, tipo assim, vivendo muito bem com as aulas particulares. Em fevereiro, você trocou a ideia, você falou assim, pô, cara, até agora não tem nada, mas eu tô nas aulas particulares. Vamos ver. Isso, mas o que que eu tava fazendo? Eu sempre me coloquei no camping de algum da esfera ou da academia porque eu tinha que me manter afiado. Então, pô, se eu vou treinar lá com Edson Barbosa e eu não tiver afiado, o cara vai me matar, vai me espancar e eu vou pra casa. Então, eu tinha que estar afiado. Tô no camping dele. Aí acabava o camping dele, ele lutava, não tinha luta pra mim, eu ia pro campo do Moicano. Aí saía do fogo pra frigideira. Aquele magre, ele é forte, meu irmão. Forte, forte, forte. Eu não sei como. Ele é magro de ruim. Pensa num homem forte, velho. E aí eu fazia os campings dele. Aí já melhorava o quê? Minhas defesas de queda, defesa de jiu-jitsu agarrada. Ele é um fenômeno muito bom de chão, velho. Então, eu já saí do camping dele. Aí acabava o camping dele, ia pra quem? Tiago Moisés. Aí depois ia lá pro Leandro. Aí ajudava o Natan. Então, eu saía de um pro outro. O último camping que eu fiz foi do Matheus Gansaroc. Aquele polonês que ganhou um... Até ganhou o bônus agora na última luta dele que ele nocauteou no UFC. Cara, assim, é um wrestling nível A, bom, completo. E eu tava lá, pau, pau, nos spying com ele. Eu consegui não ajudar. Então, eu me divertindo, né, cara? Falei, tô dando minhas aulas. Não tô fazendo dieta, né? Porque o ruim é tá treinando, fazendo dieta. Não teria como, né? Mas eu falei, tô comendo pra caraca. Tô fazendo o que eu amo. Tô saindo a porrada lá. Falei, até saí na porrada lá com o Jake Paul lá em Miami, lá. E... Fazendo um dinheirinho. Aí eu falei, a hora que Deus mandar, mandou. Aí ele falou, não, quando eu descansei, o Brian me ligou faz o quê? Seis semanas. Ele falou, assinando com a PFL. Parece sacanagem, né? Parece uma coisa muito fácil. Mas eu chorei muito nesse meu tempo. Eu reclamei demais. Eu falei, Deus, isso não é uma coisa que tu... Tu diz que eu sou filho, mas que filho é esse que eu sou? Tá me esperando aqui. Eu já tenho nível. Eu já tenho nível. Podia estar ganhando dinheiro e tal. Mas não é nosso tempo, né, cara? No tempo de Deus, né? É verdade. E amadurecer. Amadurecer muito nesse tempo. Absurdo. É verdade. E, cara, você desenvolveu, talvez, a maior qualidade que, na minha visão, o ser humano pode ter. que, quando você fala para a pessoa ter paciência, não é que ela vai sentar e esperar ver tudo acontecer. É ter aquela paciência de que vai chegar a sua vez de tudo que você já plantou no passado. Então, alguma hora, o que você fez há um, três anos atrás tem que dar fruto. Vai aparecer uma oportunidade, mas, realmente, a gente fica muito ansioso para ter aquela oportunidade. Às vezes, é uma oportunidade pequenininha que aparece rápido e você acha que é a maior oportunidade da sua vida. Então, acho que você tem paciência para saber que o melhor está por vir. mesmo que você quisesse assinar qualquer coisa, olha o seu pensamento para ver como você teve que trabalhar a sua paciência porque você aceitou a lutar de graça, a tomar soco na cara de graça. E você é um atleta de nível mundial. Então, foi desse tempo para cá você ficou muito mais maduro e paciente. Você também acha isso? Mas, poxa, com certeza, com certeza. Então, eu acho que essa questão mental eu fui blindado nesses anos porque, cara, lutar é muito fácil. Agora, você saber como prover para a sua família, você ter aquela tranquilidade de, por exemplo, hoje, vamos dizer que as coisas não tivessem dado certo nessa primeira luta. Eu não estava com peso nenhum nos meus ombros nessa primeira luta porque, eu botei assim, cara, se nada der certo, vamos dizer que não fosse realmente isso, eu vou me entregar 100% nessa luta. Mas, se nada der certo, eu estou fazendo o que eu amo e eu volto das minhas aulas particulares. Eu já sei manter a minha família, entendeu? Então, monto minha academia e tal. Então, eu fui lutar como? Felizão, só, tipo assim, como é que eles vão? Aprendi a viver, entendeu? Não é aquela assim, tipo, não, preciso ganhar para pagar o aluguel porque, senão, eu só sei fazer isso da minha vida. Não sei o que, não, eu tipo assim, falei, não, poxa, eu aprendi, cara, pô, minha família precisa, eu montei uma, montei, eu falo minha empresa, eu comprei uma máquina dessas de, para desinfetar ambiente, é tipo um esguicho muito forte, assim, que ela vaporiza o negócio por causa do COVID. E aí, aquilo toma, tipo, sei lá, cinco minutos para fazer uma casa inteira, uns 200 metros quadrados. E, todo mundo estava preocupado com o COVID, né? E aí, o que eu fui lá, eu fiz, pô, tá precisando disso aí, a máquina, sei lá, custa mil dólares, vamos pegar, não sei o que, cada aplicação é 50 dólares. Aí, vou lá, em cinco minutos, eu falei, cara, olha como minha mente mudou. No passado, eu não tinha nada e eu estava desesperado trabalhando, sei lá, por 8 dólares a hora. Trabalhando de peão, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, lá, botando drywall nas paredes, tal, tomando esse porro dos caras que, dos pedreiros, tudo que eu não sabia fazer as coisas. Eles só não baterem em mim porque eu era bom de forrada, porque ia ficar ruim para eles. Porque, pô, foi complicada a fase. E aí, agora, tipo, eu ponho em cinco minutos, eu faço 50 dólares assim. Então, a minha maturidade, não só como atleta, é que está tudo em uma coisa só. Se tu é um homem bem estruturado, emocionalmente, de cabeça, tu vai ser um atleta melhor. E isso eu não tinha antes. Hoje eu tenho, hoje eu sou Raul, pai de família, porque eu tenho duas filhas aí. Ah, para lembrar, né, quando estourou o pior de tudo, assim, a minha esposa falou que estava grávida na minha segunda vida. Exatamente, exatamente. Aí, eu sei cômico, eu ria, eu nem chorava mais. que eu dava risada, porque eu falei, cara, como é que pode? Como é que pode, Deus? Tipo, poxa, como é que pode? Eu comecei a desligar atônito, assim, meu Deus do céu. Então, foi tudo em vão, mas aí, mas nesse meio tempo, eu falei assim, não, vou baixar a cabeça, vou trabalhar. Aí, aula particular, fazia essa desinfetação aí do, com, com essa parada, fiz cartão, vou para lá, vou para cá. Meu irmão, eu estou rodando aí quase 4 mil quilômetros por mês aqui, de vai na casa de um, vai na outra, em particular, pá, 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 aí eu falei, cara, estou fazendo dinheiro, vou pagar todo mundo, daqui 6, 7 meses, vou quitar as contas de todo mundo, geral, estava feliz, sabe? E aí, me deu maturidade muito grande essa questão, que era algo que eu não tinha. Eu nunca trabalhei na minha vida antes de chegar nos Estados Unidos, eu sempre, por causa do meu padrão, sempre me apoiou no meu sonho desse atleta. Ele está vindo aí para a segunda luta do PFP, daqui duas semanas. Ele saiu de Porto Alegre e ia para a Vitória da Conquista, lá na Bahia, para me ver lutar. Então, ele foi o meu pai trocinador muito tempo. Então, eu tive esse apoio. Então, lá no Rio de Janeiro, querendo ou não, ele pagava meu aluguel, ele me ajudava a pagar ali a minha alimentação, as coisas, minha esposa estava trabalhando lá no Rio de Janeiro, então eu estava confortável. Eu nunca tive essa maturidade que eu tive nos últimos anos aqui, de ser um provedor, sabe? Então, agora que eu pedi, agora ninguém me segura, porque agora, tipo, eu vou fazer, eu estou fazendo o que eu faço com amor só, sabe? Não é aquela coisa assim, não, o PFL é a oportunidade da minha vida, eu sei que está sendo, mas eu estou tão leve de estar lutando ali, feliz, porque essa palavra que eu amo, eu escolhi isso porque eu amo, não porque eu queria ficar rico, não, minha família sempre foi classe média, assim, sabe? Nunca ninguém passou fome. Eu sempre fui um cara muito feliz, assim, com as coisas que eu tive, só grato. Então, nunca tive essa necessidade, tipo, ah, vim de baixo e tal, não, eu escolhi porque, porque eu gosto, essa parada, eu sou apaixonado por sair na porrada, assim, me dedicar a ser um artista marcial, de verdade, sabe? Então, nos últimos anos, eu fiquei muito paciente, com certeza, mas foi agora, foi nesse estalo aí, depois que minhas filhas nasceram, tudo mudou. É verdade. E, Raul, isso é interessante falar, eu gosto de escutar muito o Tiago Brunet também, você já deve saber, ele é um pai que fala muito sobre propósito, e Deus sempre vai abrir as portas naquilo que você já tem em mãos. Então, você pensava em parar, e ao mesmo tempo, Deus falava, vou usar o que você tem, as portas das aulas particulares abriu para você, uma coisa que estalou na sua mente, porque você não tinha esse pensamento, não sabia que poderia ser tão bom nisso também, e hoje você tem o seu trabalho fixo, mas as suas outras portas vão estar sempre abertas, porque você sabe fazer muito além de lutar somente, então você acaba melhorando as outras pessoas. Exato, exatamente. Então, aquele desespero que eu tinha no passado, preciso ganhar para não morrer de fome, eu não tenho mais, então agora eu preciso ganhar porque o sonho é ser o melhor, porque eu trabalho duro, porque a pressão, o medo, sempre está lá, porque a gente vai, é lutador, falar que não é mentiroso, então você está sempre adrenalizado, mas é uma coisa incontrolável, então eu tento usar isso ao meu favor, mas o que eu amadureci nesses últimos tempos foi, eu creio que agora, juntando com o meu potencial físico, com o meu time, que número um do mundo, a América Top Team tem nada a falar, é só a elite lá, a Nata está trabalhando lá, e agora com esse mindset que eu desenvolvi mesmo, que foi a questão pessoal, não foi algo dentro da luta, mas foi essa questão pessoal, eu acertei isso agora, vai ver então, vai ver, daqui a pouco o Raúl te mostra na sua cabeça aí, sempre. É verdade, cara, e Raúl, agora falando do seu momento atual, você venceu a última, a sua primeira luta na PFL, antes de entrar só para falar da sua carreira, eu queria saber assim, os momentos por trás disso, você acabou de vencer, qual foi a primeira mensagem assim, que você e sua esposa falaram, conversaram com o outro, o que eu digo aqui, eu estou explorando isso, porque para quem não sabe, sou amigo muito próximo do Raúl, então quando a gente estava triste, mandava mensagem um para o outro, quando ficava alegre, mandava mensagem um para o outro, e era muito difícil você imaginar naquele tempo que ele lutaria, então bem depois de três anos, num dos maiores shows de MMA atualmente, então eu queria saber assim, tipo, tu venceu, e muita gente reparou, assim, que você venceu, e tipo assim, parece que seu pensamento estava em outro lugar, não ali, talvez eu tenha sentido isso também, não sei você, mas o que que passava ali na tua cabeça, tu tinha acabado de vencer o filme, o que que você pensou primeiramente, como é que foi para a coisa? Cara, foi tão, foi tão sofrido esses últimos anos, eu sei lá, ao mesmo tempo que eu não tinha aquela pressão que eu tive nas outras lutas financeiras, que eu te falei, que eu falei assim, eu estou fazendo isso porque eu amo fazer, uma vitória para mim, nessa última vitória agora no, no, na PFL, foi, pá, foi um divisor de água dentro de mim, sabe, que eu trabalhei duro, eu me dediquei, eu venci a questão pessoal, falei, agora eu vou, eu vou meter a porrada nesse cara aí, agora eu preciso dessa vitória, era para mim, entendeu, era algo assim, eu trabalhei, fiz tudo o que eu podia fazer, o resultado é incontrolável, não, quem fala, não tem como, eu não gosto dessa visão dos coaches, falam, o poder está na sua mão, você vai lá e se dedica, pode ser que faça tudo certo, vai lá e tome um pau, então, mas então, eu estava tipo assim, eu queria muito isso, foi tanto que acabou ali, eu já estava, não sei se no, eu ainda não assisti a luta pelo canal combate, com os comentaristas brasileiros, só assisti aqui na, na ESPN, mas eu, claro, chorei, 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 saí chorando nas fotos, depois, eu fiquei uns 10 minutos chorando, acho, porque agradecendo a Deus, mesmo lembrando as coisas que eu tinha passado, e do, que Deus é fiel, cara, Deus faz, Deus cumpre, mas a gente, a gente precisa viver esse momento de vitória, para lembrar das coisas que, que, das promessas de Deus, da, 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 de tudo, cara, foi muito gostoso, e falando do que tu falou da, da minha esposa, quando eu liguei para ela, foi, chegou assim, engraçado, alguém tinha que ter que ir filmado, ela me ligou, por videochamada ali, e aí eu falei, oi, e ela, oi, e nós dois começamos a chorar, olhando para cada outro, ela me disse assim, depois a gente fala, tá, depois a gente fala, aí, mas o canal não tinha como expressar, porque foi uma vitória, tipo, foi muito grande, cara, foi depois do momento, não, não só pelo, pelo oponente, que era duríssimo, cara, olha quantas vitórias, aquele cara tinha, se fosse olhar pelo recorde, ele era assustador, né, um cara descendo de categoria, então, poxa, era o desafio mesmo, tipo assim, eu falei, pô, se eu ganhar desse cara, eu vou estar preparado para, para estar nas cabeças do evento mesmo, então, foi, cara, foi, foi, um dos melhores momentos da minha, da minha vida aí, foi depois dessa luta, não pela vitória em si somente, mas, por tudo que eu passei, cara, foi assim, ah, chorei, 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 até os técnicos falaram, pode chorar um pouco, vai curtir um pouco, pode chorar um pouco, vai curtir um pouco, pode chorar, vai curtir, ah, fui para o quarto lá, dobrei o joelho, fui orar, agradecendo, chorando e rindo ao mesmo tempo, sabe, e, nossa, mas, aí depois, daqui a pouco, caiu minha ficha, eu falei, Natan já está lutando daqui a pouquinho, tem que assistir, aí já no quarto do hotel ali, eu ainda estava dolorido da luta, no meu pé, que eu tinha chutado, aí já fui lá, peguei o controle remoto, todo meio branco, eu falei, eu tenho que assistir a luta do Natan, aí eu falei, infelizmente não deu para nós na luta, mas vai vir bravo agora na próxima, e, e, cara, aí já estava naquele clima de luta, uma coisa que eu amo no PFL, é o formato, porque, eu já estou adrenalizado para a próxima luta de novo, sabe, eu já sei quanto eu posso descansar, eu já sei, periodizado, tu sabendo as lutas todas, é mais fácil, né, você já sabe fazer a tua programação pessoal, então andei melhor, isso, eu só não tenho, eu só não tenho adversário ainda, eu queria que eles vão revelar, depois agora do show dessa semana, que vai, aí eles vão revelar de todo mundo, porque estão esperando acabar os shows primeiro, né, para fazer a divulgação já, e, então já não tenho adversário, mas, eu já, eu não estou naquela, tipo assim, ah, vou relaxar, vou ir para a praia, não, já saí semana passada, vou fazer o que? vou dar uma malhada devagarinho, vamos recuperar o corpo, o que que dá para fazer de tratamento aí, ah, vamos lá, aí tomei aquelas vitaminas na veia, sabe, soro, nada, eu nunca fiz isso depois de uma luta, eu recuperava, mas naturalmente, não tinha essa necessidade de acelerar, né, agora que o PFL, não, protocolo de recuperação mesmo, lá naquela máquina, não é lá que congela até os ovos do cara, de tão frio, aquela crioterapia, que só aparece o olho, tu entra numa cabine, fica só o olhinho ali para fora, não, não, fica com o pesco, não, se ficar só com o olho de fora, eu morria, com o pesco inteiro para fora ali, e aí tu fica girando, igual o pião lá dentro, e o negócio que ficou lá, horrível, mas aí já está entrando, já fiz isso, já fiz umas sessões lá numa semana, para o corpo estar descansado, para eu poder voltar no dia de hoje, eu já fui, já treinei, então, é outro tipo de profissionalismo, tu tem que acelerar, o protocolo é diferente, eu gosto bastante disso. Irado, e Raúl, agora analisando sua luta tecnicamente, no primeiro round, tu foi muito superior, mas no segundo, foi notório, assim, que o teu, tua explosão, teu regimento, deu uma baixada, eu queria que você explicasse, por que foi estrategicamente, você chegou a sentir, alguma coisa, que fez você diminuir o teu ritmo, eu queria... Foi, 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 isso aí do segundo round, foi o seguinte, eu senti, graças a Deus, não foi nada, eu já estou bem, mas eu senti uma pressão, no abdômen, foi musculado, alguma coisa, eu acho que estendi a musculatura do abdômen, eu achei que eu fosse perder, cara, de verdade, eu falei, e ele não viu, se ele só tivesse me cinturado ali, forte assim, e apertado ali em cima da costela, eu tinha batido, porque estava doendo demais, então, até o parrumpa falou, pô, tu entrou aquela guilhotina capenga ali, por que que tu fez aquilo? Meu irmão, eu naturalmente, eu creio que eu defenderia todas, defenderia todas as quedas, mas no segundo round, eu estava morto de dor, e é difícil sentir dor, porque o ladrão ali entra lá em cima, eu estava com muita dor, era aqui, era aqui assim na costela, muita mesmo, parecia que eu tinha tomado um golpe muito forte ali, só que depois eu olhei na luta, eu falei, eu não tomei esse golpe, eu acho que foi nos cruzados, que eu joguei mais aberto, porque ele é muito alto, e eu joguei mais, e a costela deve ter cavalado uma por cima da outra, foi muscular, graças a Deus, mas uma dor absurda, eu não tinha força, eu sabia que eu tinha que empurrar ele para defender, mas eu não conseguia empurrar o braço, tanto que eu só consegui ficar de pé, porque eu coloquei o pé no quadril dele, e chutei, para conseguir levantar, o que eu faço muito bem, mas foi totalmente físico ali, meu gás estava inteiro, só que aí eu fiquei lá por baixo, cara, eu preciso sobreviver, ele vai ganhar o segundo round, passa muita coisa na cabeça, eu falei, vou deixar ele ganhar o segundo, eu sabia que eu tinha ganho o primeiro, e vou tentar voltar em pé no terceiro, mas eu estava achando ali, que se ele fizesse um ground and pound do corpo, eu tinha entregue, porque eu não conseguia respirar, estava ruim de respirar, e foi muscular ali, eu não sei, essas paradas que eu acho que é para ganhar com a emoção, que Deus faz, e aí eu falei, meu amor, eu vou me entregar, não vou me entregar, não vou me entregar, aí teve uma hora que eu virei de quatro, para tentar subir, e aí ele meio que apertou bem em cima, não podia mostrar para ele, depois até conversando com ele, depois da luta, gente finíssima, na primeira qualidade do peregrano, e eu falando com ele assim, eu falei, cara, eu estava mal da minha costela, eu não conseguia respirar, aí ele falou, pô, e eu estou cego do olho esquerdo, tipo, não estou enxergando a hora do cruzado que pegou, então os dois estavam mal, só que um não podia mostrar para o outro, essas coisas que eu acho lindas da luta, e tipo, eu tenho que manter ele, aí graças a Deus, no terceiro round, consegui defender, aqui é cair, mas já consegui fazer, aquela de defender mais rápido, para botar a mão em cima, para o mafoia no coração, se ele tivesse golpeado aqui nessa área de baixo, ele tinha meio nocauteado ali, porque a musculatura, acho que cavalou, no exame já não mostrou mais nada, porque já estava bom, foi só na luta, foi só na luta, meu irmão, só para me atrapalhar aquele negócio, foi só naquele momento lá, que tipo assim, quando não podia acontecer, aconteceu, para ganhar com a emoção, mas graças a Deus, tudo certo já, mas foi isso, foi a costela, não foi, foi a costela, o músculo da costela, que não sei, que estava uma dor horrível, então aí eu entreguei, segundo round eu entreguei, eu preciso sobreviver, para voltar para o terceiro, que aí eu vou voltar em terra, e aí tem que defender a queda, então não foi questão física, não, estava muito bem, podia até ter soltado mais, mas não adianta, falta de ritmo, né cara, três anos, eu chuto muito nos treinos, aí chegou na luta ali, eu acho que eu dei, meia dúzia de chute só, e mais na panturrilha ainda, então, nos treinos eu chuto muito mais, chuto cabeça, chuto costela, chuto rodado, e aí na hora da luta ali, eu acho que dei meia dúzia de chute, o cara fica meio receoso, de chutar, agarrar a perna, cair, o cara quer chutar muito forte, não precisa chutar tão forte assim, só de chutar, já vai machucar o outro, questão técnica assim, agora a gente vai lapidar, vai melhorar, mas, o que aconteceu na luta foi isso, ninguém sabia, teve uma hora até que achei que a câmera tinha visto, porque eu fui tentar levantar, e eu fiz cara de dor, eu fiz assim, você gosta que eu toque a cara para baixo, porque quando eu contraí o abdômen, para fazer o bloco no core, para fazer força normal, só para subir, aquela área ali fazia, me puxar para baixo de novo, eu falei, ah, que droga, satanás, sai daqui, um negócio ruim do caramba, uma dor muito ruim, muita dor, e foi por causa disso. Verdade. Raúl, antes de você lutar na semana, tu viu o Jake Paul nocautear o Ben Asker, e você... Pode me chamar de profeta. Você, se eu não me engano, um mês atrás, você disse que ele tinha o poder de nocaute, e duvidaram de você, teu próprio Ben. Queria saber como é que você viu essa luta, e você já esperava que realmente fosse acontecer de fato assim mesmo, ou você colocou mais lenha na fogueira? Cara, eu tinha certeza, eu tinha tanta certeza, que eu estava com medo de estar errado, e eu falei assim, será, cara? Porque eu fui lá e fiz o sparring de boxe com ele. Aí tá. Foi pareio? Não foi, eu fui melhor. Ele acabou cinco rounds, ele acabou exausto. E eu acabei inteirão. E ele devia estar com o céu uns 91, 92 quilos. Eu pensei em 78. Então ele é um cara grandão, assim, uma satura. Aquele shape dele é de Zeca Pacadinho, muito feio. Mas é um cara grandão e tal. E aí teve uma mãozada que ele colocou, e eu estava tipo, acelerava ele pra falar lá. Quando eu botava ele pra andar pra trás, ele ficava tranquilo. Tipo assim, não, eu tô vindo aqui, o cara tá me pagando. Se eu vim aqui espancar o cara, ou vir com... Ele não vai me chamar de novo, não é uma graninha boa, só pra vir aqui fazer cinco rounds? Que pagaram 150 dólares. Eu falei, pô, assim como vamos dizer, eu faço de graça na academia. Vai estar me dando uma moral nas mídias sociais incrível, porque o cara é super estourado, né? Então o que eu vou fazer? Eu acelerava ele. E ele caminhava atrás, eu ficava confortável. Mas teve uma hora que ele jogou a direita, eu bloqueei assim, e eu senti, eu falei, cara, se eu não tivesse bloqueado, essa mão tinha me dado um knockdown. O bicho pega duro, tem poder no cauto. Então eu falei assim, eu falei, caraca. Aí botei, acelerei ele de novo. Então eu acelerava ele e ficava caminhando na volta. É muito mais experiência. Eu não sou um bom boxeiro. Meu jogo de trocação é bom no moitão, mas se eu sou boxe, eu sou mais ou menos. Mas aí eu fiquei assim, cara, esse bicho tem poder de nocaute. e porque a cabeça dele ainda é um pouco receoso, recebe os golpes, vira a cabeça meio de lado. Ele tem que aprender a apanhar, tem que virar lutador. Mas ele batendo, ele cresce. Aí, em compensação, o Ben Askren é muito, muito ruim. Talvez ele seja igual a pessoa normal, um amador em pé. Ele é proporcionalmente tão ruim em pé quanto ele é bom de wrestling. Então, eu falei assim, cara, não é questão porque ele era um lutador profissional, um top contender de MMA, que ele vai pro boxe e vai bater no youtuber assim. O youtuber ainda não é um lutador. Eu acho que nem vai chegar a ser. Eu creio que ele vai fazer mais duro. Pode, Lutário. Ele vai lutar como é grego. Exclusivo aqui do Raul Schmanff. Ele vai lutar como é grego. Por causa que a galera lá do... do pessoal da mídia que tava filmando lá o treino e tal, não sei o quê, falaram que tinha a proposta ou do Mayweather ou o McGregor pra lutar com ele. E o Mayweather vai lutar com o irmão dele, né? Aí no final, assim, então, 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 sobrou o McGregor. Mas o McGregor vai se pancar e ele, velho, não tem, não tem como, não tem, não dá outra. Só que essa do Ben Asprin, eu falei, a não ser que o Ben Asprin seja bom de boxe secretamente. Era a única alternativa. Eu vi um vídeo dele batendo saco de pancada do Ben Asprin. Tipo, eu falei, cara, não, ele tá brincando, ele tá brincando. Ele não pode ser ruim desse jeito. Eu acho que ele tá só batendo saco desse jeito por causa que ele quer promover na mídia social pra fazer mídia. Porque aí, seguinte, ó, se ele chegar lá e nocautear o youtuber, pô, as bolsas de apostas vão tá, vão quebrar, porque estão esperando que o youtuber vence, né? Mas não era nem tanto assim, era tipo, 1,80 no, pra cada um dólar que tu ganhasse, jogasse no, no Jake Paul, ganhava 0,80 centavos. Então, ele era favorito, mas não tão favorito assim, né? E... Daí eu sabia, cara, eu sabia. Eu tava até nervoso, eu falei, só que falta o Ben Asprin nocautear esse cara, e eu passar, eu vou passar de pior striker do mundo, porque eu fui lá e falei que fiz um treino duro com ele, e aí, então se eu fiz um treino duro com o cara que o Ben Asprin nocauteou, eu sou o pior striker do planeta. Vai ficar horrível pra mim. Que bom que deu certo, que eu falei, eu falei, vai nocautear. Se não nocautear, vai vencer nos pontos mais limpos, o Ben Asprin não vai fazer nada. E deu o que eu falei, né? E eu ainda ganhando o PSL, os fãs do Ben Asprin agora querem me matar. E tu chega pra fazer mensagem com o Jake Paul depois da luta ou não? Nada, 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 nada. Ele foi bem educado comigo, mas ele, tipo, na dele, você sabe, joie, tchau. Tipo, pô, prazer e tal. Eu falei, pô, tô aqui pra te ajudar. Ele falou, pô, muito obrigado pela ajuda. Sem marra nenhuma, entendeu? Fomos lá e fizemos um treino duro. A galera, pô, é bem legal. Eles contrataram um árbitro, eles estavam treinando, muito sério. Por isso que eu falei, cara, duvido que o Ben Asprin vai ganhar, cara, porque talvez ele não esteja no nível ainda que precise pra ter um boxeiro profissional. Talvez não, com certeza ele não está. Mas, ele vai chegar lá se ele continuar trabalhando isso. Mas, ele vai fazer mais duas lutas, com certeza. Ou vai lutar com o McGregor agora, vai tomar um pau, e depois vai lutar com alguém, e vai acabar a carreira, fazendo milhões e milhões, dezenas de milhões. E, Raul, depois mais alguém, é verdade. E também tem uma crescente agora desses youtubers desafiando lutadores profissionais. Aqui no Brasil, vai ter a Celina, o Popó Freitas, com o Whindersson Nunes. E aí fora, o Jake Paul quer, está desafiando todo mundo. Tyron Woodley, Vitor Belfort também, já disse que tem vontade de enfrentar ele. Então, o cara traiu a mídia, e traiu a atenção. O cara faz dinheiro. Mas, eu queria saber a sua visão aqui, como atleta profissional, isso é bom, ou é ruim para o esporte? Cara, para o esporte box, eu creio que isso não é bom. Porque, tira uma... O cara está lá, lutando profissionalmente. Ele primeiro lutou, sei lá, com o jogador de basel, depois lutou com o ex-jogador de basquete, aí agora lutou com o wrestling, o pior striker do mundo dentro da MMA, que era o Ben Aspen. Então, o leigo, o público leigo, vai olhar e vai dizer assim, o Jake Paul é o matador. Não é! Não é! Não é! Não é! E aí, mas eu acho ele inteligentíssimo de estar fazendo isso da maneira como ele está fazendo. Se fosse eu, faria a mesma coisa. Acho que é válido para o esporte, mas isso engrandece o boxe de maneira nenhuma. Acho que foi o Canelo que correu, dois caras que estavam com a camisa do Jake Paul de cima do ringue, estavam tirando foto dele, e falaram, não, 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 pode sair daqui. Vocês nem sobem. Então, se eu fosse um atleta de boxe, eu ficaria pé da vida com esses caras aí fazendo isso. Porque, na verdade, não é que rola uma inveja, mas é que, tipo assim, pô, os caras do boxe ganham bem, mas tem muito cara nível A, sei lá, que está ganhando aí 200 mil dólares para lutar. Aí chega um youtuber ali e está ganhando milhões por causa da fama dele. Mas é errado. Não, não é. É como, vamos botar no Brasil agora, quer ver fazer uma luta que vai dar milhões? Bota a Xuxa com a Angélica. A galera só quer ver o circo pegar fogo. Quem é fã de arte marcial de verdade não vai nem assistir essa porcaria. Mas, que é interessante como se fosse uma piada, como se fosse uma luta de anão ali. Entendeu? É. Porque tu fala assim, o que será que vai acontecer? Principalmente nessa luta do Ben Asking com o Jake Paul, porque não dava para saber. Eu achava que o Jake Paul ia nocautear, nocauteou, mas não dava para saber. Porque era um cara muito ruim e o outro que tinha um poder de nocaute ali, mas que não é um lutador de verdade. Mas está trabalhando para ser. Estou falando, quando se ele continuar, eu sei que, depois de mim, foram outros caras na hora que eu ia treinar com ele. E os caras, eu fiquei sabendo que eles desceram o sarrafo nele. Então, ou seja, ele estava se botando na zona de conforto. Ele estava se botando na guerra. Então, o que é um lutador? O cara que está na guerra o tempo todo ali, que se moldou para isso. O cara está disposto a se moldar para isso? Então, não posso dizer que agora ele está se tornando lutador? Não, ele está. Eu só creio que ele não tem o nível de milhões que ele está recebendo. Mas como a gente fala, o Whindersson Nunes com o Popó, olha só que bobagem. Entendeu? Vou parar eu para olhar essa luta para estudar alguma coisa? Não. Tipo, é um espetáculo de círculo, imagina. Não tem. Agora o público lê que vai olhar como vai o Whindersson, vai o Whindersson. Entendeu? Não tem nação do negócio. E é um dinheiro bom para o Popó, um dinheiro bom para o Whindersson. Acho válido eles fazerem. Já que pode fazer, faz. Mas agora não engrandece. Pode de jeito nenhum. Não. Eu falo para caraca. Nada não. É excelente. Tem lutador que a gente prevista como que você está se sentindo para a luta. Você pode... Ah, luta muito duro e graças a Deus vai dar tudo certo. Adversário muito duro. Tipo jogador de futebol, né? É tipo, pô, você é o cara que faz do comum, né? Então é muito bom. Entre muito. Você fala muito bem, se expressa muito bem. E, Raul, chegando voltando para falar da sua carreira. Hoje você, 29 anos, 12 vitórias. O que você planeja para a sua carreira? Eu quero dizer assim, pós-PFL, pós-final de temporada, você pretende seguir na casa ou o sonho de ser atleta do UFC, ser campeão do UFC ainda te seduz? Não. Não me seduz mais. Como se... Seduziria no passado. Não. Hoje, o PFL me surpreendeu no tratamento dos atletas. eles pagaram um dinheiro a mais para os atletas para eles não deixarem nos Estados Unidos. Pagaram uma grana boa. Tipo assim, tem muito atleta que ia vir para cá e ia voltar para o Brasil e voltar para cá de novo. Os caras, não. A gente vai custear essa... Porque a próxima outra é em 50 dias. Então fica aqui para não correr o risco de se contaminar com o COVID. Fica aqui. E eles pagaram um valor justo para isso. Então, pô, o tratamento lá no hotel é legal. Eles dão um monte de coisa. e principalmente, isso é muito importante, principalmente, os dois patrocinadores. Cara, para a próxima luta eu já fechei dois patrocinadores que pagam quase três vezes mais que a Reboque dá na base do UFC. Que marido. Então eu já fechei, já fechei os patrocinadores, as empresas. Então, as empresas querem patrocinar. Aí tu vê o quanto é venenoso, prejudicial esse lance da Reboque no UFC. Cara, se eu agora que não tenho nome, embora eu fale para caraca, eu mando e-mail para as empresas, eu peço, eu choro, eu acredito no trabalho mesmo. Eu acho que a gente merece ganhar bem porque a gente se sacrifica bem. Faça uma, entendeu? Faça uma boa propagão nas mídias sociais. Eu contrato fotógrafo, vai lá fazer umas fotos, não sei o quê. Eu sou caraduro para caraca. Então eu consigo negociar essas coisas por mim mesmo. Não tem ninguém que pede os patrocinadores para mim, graças a Deus. O senhor tem me dado sabedoria para negociar por mim mesmo. Essas coisas. Então como é que o Raúl, que até então estava aí parado três anos, voltou agora para o cenário aqui nos Estados Unidos num grande evento, consigo fazer patrocinadores maiores que o UFC está pagando para um cara lá. É, pô, é desrespeitoso, entendeu? Então nessa questão eu gostaria de ficar no PFL. Tomara que eles voltem àquele formato do passado de ter duas lutas na mesma noite, porque aí passa mais pessoas para a semifinal, entendeu? Porque, por exemplo, assim, vamos dizer que agora eu ganho a próxima luta nos pontos. Não garante eu ir para a semifinal. E aí a temporada só vai rolar de novo ano que vem. Tomara que eles bolem alguma coisa para fazer uma super luta, alguma coisa fora da categoria, assim, para o cara pegar a grana e conseguir continuar em atividade, né? Nesse meio, nesse meio termo aí dos eventos, mas eu não, eles não falaram nada sobre isso. Então, embora seja muito bom ter a fazer, eu gostaria de lutar ainda, eu vou chegar nessa final em outubro, mas eu estou dizendo, eu acho que seria mais legal se tivesse aquela, aquele dia com as duas lutas, né? Porque aí passaria, em vez de passar só quatro atletas para ser final, passariam seis, seis ou oito, é, oito, e aí faz aquelas duas lutas, aí sim, né? Aí vamos ver quem é quem nessas duas lutas da noite. Daria mais um, e aí, querendo ou não, tu lutaria três vezes no ano, quase que só tendo um rendimento bom nas lutas, né? Sim. Porque agora, se eu ganhar de novo por pontos, não me garante para ser final, mesmo com duas vitórias. Então, mas eu acho que ano que vem vai voltar ao formato antigo, eles só estão fazendo isso para, por causa da pandemia e tal, tá um protocolo de segurança lá chato do caramba. Mas, e tem outro detalhe, como o Natan é o champ-champ do evento, da categoria, eu vou fazer lá igual o Jó e Ló. Tipo, escolhe o que tu quer. Se tu quer ir para o UFC, eu fico aqui. Se tu quer ficar aqui, eu vou falar, conversar com o Brian para me tentar colocar no UFC e ver como é que ele faz as coisas, sabe? Porque, tudo bem, esse ano foi uma oportunidade ímpar. Tomara a Deus que a gente se encontre numa final, que ele consiga reverter essa situação. Ele tem um potencial absurdo. Acho que o Natan era um cara que podia vencer o Habib naquele jogo dele de judô. Depois que ele lança e fecha aquela mão lá mesmo, só Jesus para abrir. Então, ele não fez isso nessa luta, foi a cobrança dos técnicos com ele. Mas, se eu lutasse com ele no evento, eu ficaria, na final, eu ficaria muito feliz. Mas, em qualquer outro momento, eu ficaria triste. Eu não gostaria. Ele é padrinho da minha filha. Então, eu não gostaria de estar lutando com ele. Então, isso seria um fator decisivo de ficar no EPFL ou não. Tipo assim, tu quer ficar? Então, eu vou embora. Tu vai embora? Então, eu vou ficar. Entendeu? Mas, o show está me agradando bastante mesmo. Estou bem impressionado ali. E, pô, essa questão de patrocinador aí é nota 10, né, velho? Tipo, é outra coisa de saber. Eu só estou esperando para pegar a grana dos patrocinadores que agora nem conta de business para receber. Eu estou aprendendo agora. Eu nunca tive dinheiro, viu? Agora que eu estou tendo esse problema de saber como é que eu tenho que pagar menos impostos e tal. É o começo de grandes coisas. E, Raul, você tocou num ponto importante. Você é um atleta profissional dentro do octógono e fora. Você sempre foi um cara ligado a cuidar da sua imagem. Você não só pensa em vencer. Você é vencer lá dentro, eu digo. Você quer vencer em todas as áreas. você cuida da sua imagem, corre atrás dos patrocínios e também tem uma assessoria de imprensa que te auxilia em tudo que você faz, que é no caso eu e a Fight Talk e comunicação. Eu queria que você desse um feedback de como isso é importante para a carreira do lutador. Lógico, a gente hoje tem uma amizade, tem o nosso lado profissional também, mas no início eu também estava começando há três anos atrás, estava dando meus primeiros passos, você também um campeão e confiou em mim, cara, para ser seu assessor quando eu era ainda bem mais novo. Eu tinha 22 anos naquela época, eu era muito novo. Hoje eu vejo e falo assim, cara, todos os atletas que me confiaram a cuidar da imagem dele, eu com 22 anos de idade tinha acabado de me formar, cara, foi muita confiança e graças a Deus conseguimos fazer um trabalho excelente que perdura até hoje. Eu queria que você desse esse feedback de como é importante para você. Cara, eu acho que essa é a parte mais chata e por isso que é tão importante ter pessoas como tu trabalhando para nos ajudar com isso. Porque uma vez que tu se coloca em camp, tu não tem cabeça para pensar nessas coisas. Então, tu precisa ter alguém que realmente faça a mídia, faça a reportagem, te coloque na mídia. As pessoas leem, talvez os atletas leiam um pouco, tá? Eu acho que eu leio um pouco a mais do que a maioria. Mas as pessoas leem as notícias. Eu sou um cara que bota o meu nome no Google quase todo dia para saber se tem alguém falando de mim. Eu gosto, eu gosto. Então, isso é fundamental porque uma hora quando eu vi que meu nome estava lá na ESPN, eu já usei isso para falar, vou lutar, vai estar na ESPN, já tirei print, tá foda isso aqui para pedir patrocínio. Não consegui nada, mas eu já tinha alguma coisa, entendeu? Eu falava, não deu certo, mas daqui a pouco vai dar. Então, é fundamental. a gente está trocando a gente está trocando o nosso tempo, a nossa vida e a carreira é muito curta. A gente está investindo para o CCB em pago. As empresas estão mais preocupadas não com o que o atleta ganhe, mas que o atleta seja um cara querido pelo público e gere engajamento para que a empresa venda o produto que ela está vendendo e faça dinheiro porque você pode ser o melhor do mundo. Se você não fala inglês, a empresa americana não vai ser o garoto do propaganda da empresa. Não faz sentido, entendeu? Tipo assim, o José Aldo, para mim foi um dos melhores de todos os tempos. O cara não falava inglês, quantos milhões ele deixou de ganhar? Ele não perdeu, mas ele deixou de ganhar. Ainda mais com aquela cicatriz na cara e tal. Qualquer um que vê ele, talvez não saiba o nome dele, vai falar, aquele lutador que tem a cicatriz. Sabe? Eu penso assim, quantos milhões ele deixou de ganhar por causa que ele sabe, não, tá bom assim. E se tá bom assim pra mim não é bom, sabe? Eu quero, tipo assim, o que que é? Eu não sou um cara bonito, mas eu tenho um shape maneiro. O que que eu posso fazer? Propaganda lá da Calvin Klein de cueca? Vamos fazer, vamos abraçar as cueca, vamos tirar uma foto ali e tal, não sei o que. Posso fazer, amor? Só peço pra patrão, dá pra fazer? Lógico, botando dinheiro é isso aí. Então, só não vai desonrar a Deus, o resto é pra fazer. Então, vamos fazer? A gente joga as iscas porque daqui a pouco que se der certo com um, a gente consegue uma grana. Por que não ficar tentando assim? Por que não trabalhar a imagem, né? Por que não pagar ali 150 pila pro cara ir lá tirar umas fotos do treino e ter uma super qualidade pra postar, sabe? Pra mim é tudo investimento. Que nem agora eu comprei no Brasil aí, paguei 4 mil e poucos reais. Agora, depois da luta já, a primeira coisa que eu comprei, um laser desses de fisioterapeuta, sabe? pra desinflamar e tal. Pô, sai do treino de esparro, tô cheio de dor, ligo pra fisioterapeuta, como é que faz? É isso aqui e tal. Pô, já tô fazendo em mim mesmo, entendeu? Então, eu já proativo na parada. Se isso me ajudar 30%, já é um absurdo. Eu invisto em mim mesmo, assim, sabe? Agora, tô reativando meu curso de inglês, meu inglês melhorou pra caraca, mas eu quero ficar com o inglês, tipo, de comentarista. Então, reativei o curso ali, voltando a estudar mesmo, com o professor daqui e tal, porque acaba que não, que esses serviços online são bem mais baratos, né? E... Cara, pra mim é fundamental, se tu tá lutando por bolsa, tu tá deixando de ganhar muito dinheiro, porque o dinheiro tá mais do lado de fora do lado de dentro. Exatamente. Exatamente. Porque você, é questão de, a gente for botar aqui, de 10 atletas ali, que lutam no UFC, 7, não sabem fazer mídia, você entra no Instagram do cara, não tem nada, é só foto retorcida, aí, o cara vai lutar internacionalmente, não tem uma foto profissional pra fazer um banner pra ele, então, o cara, acho que é só trocar porrada e esquece dessa parte. Aí, ele pensa assim, ah, eu sei fazer tudo. E não sabe, cara, você sabe treinar tudo, mas fazer tudo, você realmente, pode até saber, mas não tem tempo pra fazer isso. não dá, não dá pra reinventar a roda, não dá pra ficar pensando, ah, eu vou mandar e-mail pra Tatame, pra não sei o que, pra ver se eles querem fazer uma reportagem comigo, não, eu contrato a tua assessoria e tu vai lá e tu vai fazer tudo, já tá cuidando disso. Ah, quem é que vai casar minhas lutas? O Brian Buter, beleza. O Brian já tá cuidando disso. Ah, o que que eu posso fazer? Ah, agora consegui lá, o patrocínio da empresa de comida, o que que eu tenho que fazer? Pô, pedi umas camisas pra eles, mandaram, aí toda hora que eu vou comer a refeição deles, eu posto já lá no Instagram. Coisa básica, que poupam um dinheirão, assim, sabe? Então, essas coisas, e eu gosto de fazer, eu sempre sonhei com isso. Eu gosto de aparecer, eu gosto da na mídia. Ó, o que 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 pareça? Eu tava vendo um documentário ontem de um rapper brasileiro, Orochi, aí num documentário que lançou um álbum novo, né? Acordaram ele. Aí, pô, mano, qual foi? Aquela gíria mesmo de rap, ele, pô, mano, qual foi disso aí? Aí, não, pô, tem uns fãs aí, acharam tua casa. Aí, ele acordou, levantou, falou, já vou botar no Instagram, a artista precisa de mídia. Meu irmão, o lutador precisa de mídia pra aparecer, cara. aí a galera, a galera reclama um pouco, ah, ninguém fala de mim, ah, eu não saio em nada, vamos lá, tudo bem. Quando vai fazer uma entrevista, quando vai fazer uma entrevista com você, você não fala nada com nada, você só fala, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, então você não tem nem certeza do que você vai fazer, ah, eu acho que vou vencer, então você não tem certeza que você vai vencer, nem você acredita que você vai vencer. Você não investe na imagem, cara, a Ford, as outras marcas de carro, Toyota, tudo, cara, tudo investe em publicidade. E por que o lutador não investe em publicidade? Esse patrocinador meu, que eu tive pra essa primeira luta, que continuou comigo pra segunda, graças a Deus, ele falou, cara, eu tô tentando entrar no mercado brasileiro aqui na Flórida, e ele trabalha com, e negocia seguros, pras pessoas que são proprietárias de, das próprias casas aqui, e, ele falou, e eu tô tentando entrar no mercado brasileiro, preciso de alguém que represente a firma no mercado brasileiro, porque a gente já tem a galera hispana, tem os americanos, mas eu quero entrar, porque tem muito brasileiro com dinheiro, ele falou aqui, falei, sou eu, viz, tô ganhando propaganda, pode deixar, eu te ajudo isso aí, tem um monte de lutador com dinheiro lá, que é dono de casa, e aí a gente já começa, e é um serviço de excelência mesmo, muito bom, até quando eu compro a... Esse é um serviço de segurança. Seguros. É, essencial, porque todo mundo aqui pra comprar, fazer o mortgage, pra comprar a própria casa, o financiamento, tem que ter o seguro, só que o seguro dá direito a um monte de coisa, e as pessoas não sabem, e aí, pô, precisamos entrar na comunidade brasileira, e tal, eu falei, é só eu, bicho, me bota nessa parada aí, que tu já, já te consigo, o contato do lutador ali, e eles têm casa, então, pô, daqui a pouco eu já fecho um cliente, tem um investimento que ele tá fazendo em mim, é muito menor do que ele vai colher agora no primeiro cliente dele, entendeu? E questão de mídia que tu falou, poxa, primeira coisa que o patrocinador, que um possível patrocinador vai fazer, é botar o nosso nome no Google. Quanto mais reportagem atual aparecer ali, melhor o cara, não, peraí, tão falando dele, né? Tem que tá falado, né? E tão falando boas coisas, né? Não adianta ter reportagem de cadeia. Então, tão falando boas coisas, tão falando boas coisas, peraí, já é um sinal, porque pessoas normais não saem na reportagem, não saem na mídia. Então, porque se o cara só tem uma mídia social ali com um monte de seguidores e tal, mas não, não adianta, porque isso aí dá até pra comprar, o cara tem que tá na mídia, tem que tá falando, tem que ter umas fotos maneiras na internet, tem que passar por imagem profissional, vou pegar um dinheiro profissional, né, cara? Isso aí é uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre sonhei com isso, faz assim, pá, fazer a minha imagem, entendeu? Eu mesmo vou fazer, eu não sei nem mexer no Photoshop, eu não faço, até comprei um celular melhor ali, que eu falei, ó amor, vou trocar de celular, tá? E ela, ah, tu precisa, eu falei, não, mas é pra qualidade melhor da foto, entendeu? Não, mas isso eu não sei. Não, mas aí ela só me olhou assim, falei, sei, qualidade melhor de foto. Eu tava louco pra trocar de celular mesmo, né? Aí foi lá, eu peguei um celular maneiro e tal, pra mais ajuda, agrega, entendeu? Agora a câmera que eu tô usando no celular é a câmera da frente, que é potente e tal, não sei o quê, já me dá uma qualidade melhor pra eu estar falando contigo. Eu acho que tudo é investimento, cara, porque se tu quer colher ali 100 mil dólares, pô, cara, tu tem que investir uns 10, 15 aí, de assessoria, disso, e se for parar pra pegar, é muito pouco, né? Senão tu fica, dá pra ganhar dinheiro de muito jeito. Eu quero ganhar menos dinheiro com a luta, do que com as coisas de fora. Eu quero que daqui a pouco uma marca esteja assim, não, poxa, vem fazer o nosso garoto propaganda. Quero ganhar muito dinheiro com a luta, milhões, mas quero ganhar mais ainda com as coisas de fora, porque as coisas de fora, tu consegue articular mais, entendeu? É uma reunião, que nem o Edson Barbosa, tava, um cara ofereceu pra ele agora fazer um, com essas paradas de aula online, que tá muito na moda agora, esses cursos, né, que tu compra ali no Hotmart e tal, aqui é outro nome, né, Hotmart? Hotmart é no Brasil. E aí o cara falou, pô, ofereceu lá pra ele a grana preta, velho, aí só pra ele gravar 3, 4 horas. Só que lógico, os direitos das aulas, ia ficar pro cara que comprou a aula dele de 3, 4 horas. Aí, até na época, ele falou assim, Raul, vem gravar comigo, cara, eu te dou 300 dólares, sei que tu tá precisando, tá na Pindaíba, né, tá, e aí eu falei, poxa vida, lógico, vamos lá gravar. Então o cara ganhou uma nota preta, conseguiu te dar um amigo ainda com uma grana, que, pô, pra gravar 3 horinhas ali, pagar 300 dólares, pô, que era um dinheiro bom, e o cara lá tava investindo nele, porque se o cara, sei lá, botou uma grana, vamos falar um valor aqui, 10 mil, é porque o cara tá pensando ali em colher um 100, no mínimo, né, porque o cara não ia pagar a grana preta, então o cara não é bobo, não tá dando dinheiro de graça. Então tem, só que o cara tem que estar na mídia, tem que estar aparecendo, né, velho? Exato. Raúl, uma hora de conversa, foi um prazer ter você aqui, meu amigo, pô, quanto tempo a gente tá fazendo esse momento agora. É verdade, é verdade. Você cresceu, eu cresci, e pô, muito feliz com o nosso crescimento, principalmente com a nossa amizade e confiança. Eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. A gente agora tem esse tempo, mas daqui a pouco vai ficar cada vez mais curto, porque nós sabemos que você vai crescer bastante, você merece, é um cara que trabalha duro, e eu queria que você usasse esses minutos finais pra agradecer quem você quisesse. Ah, cara, meu especial mais profundo, assim, é pra minha esposa, porque se não fosse ela, eu tinha desistido inúmeras vezes. Tem muita gente pra agradecer, não é justo eu citar um e esquecer o outro, mas ela eu faço questão, porque ela, poxa, parceira pra todas as horas, teve mês aí que não tinha trabalho, ela saiu pra fazer faxina, e, tipo, o que tem que fazer, ela fez, entendeu? E botou nas mãos de Deus. E ela, principalmente, foi a encorajadora, assim. Ela falou, não, não aceito, e vai dar certo, ou vai dar certo. Talvez não seja agora. E chorava no quarto escondido depois. Ela verdadeiramente foi a voz de Deus na sua vida que não aceitou você voltar pro Brasil. Foi, 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 foi. Chata pra caraca, mas ela é o que eu preciso, é o amor da minha vida. Braba pra caramba. Parece que o Sayajin, todo mundo é bravo, tu já viu? É o Goku, tem a Tite lá, o Vedito e a Buma, são tudo psicopatas. E eu tenho a Michelle. Então, cara, ela é fundamental, tá agora, tá ali, tá até me ligando aqui, porque tá tomando foto das duas crianças sozinhas, tá enlouquecendo ali. E, ela é a peça-chave que eu tenho pra conseguir ir pra frente com a mente tranquila, sabendo que ela tá tomando conta da minha família. Então, pra minha esposa, um beijo, meu amor. Te amo. Raúl, brigadão aí, irmão, tamo junto, até a próxima. Tamo junto. Uss. Uss. E aí,